Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse jogo que tá foda não é patrocinado Eu descobri esse jogo ontem, ele vai ser listado Hoje, daqui a pouquinho na PancakeSwap Vai ter um evento Genesis Que é basicamente uma whitelist inicial de uns ratinhos Mano, mas que jogo foda Foda, foda Olha só rapaziada, se liga no que eu vou falar Eu sei que muita gente gosta E também é legal correr um pouco de risco naqueles de altíssimo risco Os scams da vida Que não tem site bom, que não tem gráfico bom, que não tem time por trás É arriscado pra caramba, as recompensas costumam ser muito boas Mas assim, se você fala Cara, eu tô com dinheiro aqui, eu quero investir em um projeto que parece só De novo, pode ser que isso dê merda? Pode, como tudo, não é recomendação de investimento Mas assim, um projeto sólido como esse Faz tempo que eu não vejo E tá muito bonito Tem gráfico, tem uma equipe gigantesca por trás O jogo tá desde 2018 em design Usa Unreal Engine Cara, tá foda Vamos lá Desculpa pela palavra Rapaz, se liga no seguinte Mouse Hunt Aí você fala, pô Joguinho de ratinho, mano Que bizarrice é essa Primeiro, obrigado Bruno Clash aí Porque eu vi que ele postou no Twitter E aí, pelo Twitter dele eu acabei achando esse jogo Então assim, cara Nem a gente, criador de conteúdo Vai ter acesso a todos os jogos Vai saber de tudo o que tá acontecendo Por isso que é legal quando a galera deixa aqui na descrição Por isso que é É muito massa, velho Os comentários de vocês ajudam Mas 90% dos pedidos aqui São jogos Bizarramente Arriscados E esses jogos são legais Porque dão views Porque tem ganhos astronômicos Mas do nada Pode acabar Então assim O risco lá também é muito grande O backlash Que a gente pode ter aqui Como criador de conteúdo Também é muito grande Então assim Eu tento Evitar Um ou outro A gente dá sorte Que foi o caso dos Odix Que tinha gráfico ruim e tudo Mas vamos Vamos falar do Mouse Hunt Beleza Cara, olha isso Primeiro Eu sempre avalio o jogo Eu, pessoalmente Douglas Por uma equipe Vamos olhar a equipe Olha o tamanho Cara, isso aqui pode ser tudo fake e tal Mas Olha o tamanho Tudo indica E se você clica assim LinkedIn e tal Eu não consigo Tem que entrar no LinkedIn Mas enfim Que é uma equipe Sólida O jogo Tem foto deles fazendo design Desde 2018 Vou mostrar pra vocês A segunda coisa Que é Legal pra se avaliar Cara Qual é a qualidade Do site Sabe Quanto que Os desenvolvedores Realmente gastaram Em trazer isso Pra vocês E o terceiro É a qualidade do jogo Porque se você vê Um jogo com qualidade Com imagem legal Você fala Pô Botar até um videozinho Aqui pra tocar pra vocês Deixar até em mute A outra coisa Olha o Twitter Dos caras 91 mil e meio Bastante seguidores Outra coisa O cara Público Aparecendo Mostrando a cara Quer dizer que isso Não vai ser scan Não Mas quer dizer que é mais difícil Se o cara pegar o dinheiro De todo mundo sair correndo De ele se esconder Vocês estão entendendo Então assim Tem várias avaliações Que a gente faz Pra mitigar os riscos Quer dizer que não vai ter risco Não Mas a gente sempre Tá buscando jogos novos Olha os gráficos Velho Isso é não Unreal Engine Então assim A gente tá sempre buscando Jogos novos Pra trazer aqui pra vocês Mas que a gente Também consegue Confiar no projeto Por trás Então Crypto Plants Crypto Cards Crypto Guards Projeto que vem sólido Bombe Cripto Projeto que vem sólido O Zojix é arriscadíssimo Mas vem pagando bem Agora pode ser que amanhã Não dê merda Não Entendeu O The Baby Mano Eu já falei com vocês Espera vir esse PVE Espera o jogo desenvolver Tem a Baby Swap por trás Tem muito dinheiro envolvido ali Eles não vão deixar o jogo deles falir Relaxa Que vai melhorar Então assim A LF World Parece muito bom Também O Korg Tá com gráficos legais O Mouse Hunt Toda equipe pública aqui O Twitter deles Bombadíssimo Aí você olha O Telegram Outro anúncio bom 67 mil pessoas E outra 12 mil estão online Então a galera Tá interagindo Não é Cheio de bot E tal Então isso É fazer uma análise Do projeto Mas vamos ver aqui Desenvolvimento O que tem por trás Desse projeto O que eu tô achando Muito legal Se vocês olharem 2018 Foi quando começou a criação Então Cara Quer dizer que isso vai dar muito dinheiro? Não Mas olha só Pensa num jogo Vou falar nomes aqui Mas vocês vão ficar bravos comigo É Crypto Motorcycle Beleza É irado Muita gente ganha dinheiro Mas assim É um jogo Que se faz Muito rápido Que é simples É Spaceship Wars Que vocês estavam falando aqui nos comentários Se você olhar o site Pode ser o novo Zodiac Pode velho Mas É arriscado pra caramba Agora tem briga de galo Parece ser um projeto legal Arriscado pra caramba Então assim Muitos jogos Existem essas possibilidades E alguém vai ganhar lá no começo Mas A chance disso não durar por muito tempo É altíssima Inclusive o Zodiac Eu falo pra vocês todas as vezes Pode acabar do dia pra noite Porque tá com ROE muito bom Tá pagando muito bem Mas eu fico com meu medo ali Agora O mouse hunt da vida Pelo desenvolvimento do projeto Por tudo que vem se mostrando Pela qualidade aqui em tudo Tudo indica que vai ser um projeto muito bom Sobre o jogo O que eu já anotei E assim É legal que cada um faça a sua pesquisa Tá Basicamente Existem Dois Ratinhos Eu vou até Mostrar aqui a Gameplay Tinha até um vídeo Deixa eu só achar ele aqui A mouse here Gameplay É o seguinte Você tem Mano Cadê Deixa eu achar isso aqui Aqui É o seguinte Você tem um time de ratinhos Que vão atrás do queijo Basicamente os heróis E um time de ratinhos Que são os fantasmas São duas equipes E vai rolar esse evento Gênesis e tal Vai dar ratinhos Super ultra raros Aí pra galera De primeira geração e tal Enfim O ratinho herói Ele tem que ir até o queijo Entrar no castelo E lá no final E chegar no queijo Se ele chega até o queijo Ele ganha um baú Com as moedas MHT Que é do jogo próprio E o ratinho fantasma Outra equipe Vai ficar Ao longo do caminho Do rato herói Tacando É Mobília Tacando machado Tacando um monte de coisa nele Pra tentar impedir Então tem um pouco de habilidade Envolvida no jogo Não é só botar pra rodar automático Você pode olhar Eles jogam cadeiras Tem ali Um machado Que sobe e desce Aí vem um armário Então assim Tem gameplay por trás Então tem habilidade também Mas o mais legal De tudo Pra mim Não foi de gameplay Não foi de gráfico Foi isso aqui Se vocês olharem Aqui embaixo Tem um sistema de aluguel Então vamos Ah Douglas Eu não tenho dinheiro Pra entrar num jogo desse Futuramente Eles vão alugar Um rato Por exemplo Ah eu não tenho tempo Pra ficar jogando Tanto Porque eu tenho um monte de jogo Um monte de coisa pra fazer da vida Aí você fala Ah Douglas Mas eu tenho tempo E não tenho dinheiro Então eu junto Eu que tenho dinheiro Com você que tem o tempo Eu te empresto Te alugo Um rato Você tem uma comissão Do meu rato Que você vai ficar jogando Pra mim Tudo oficial Por dentro do jogo Pra você juntar O seu dinheiro Se você tiver mais habilidade Você vai juntar mais dinheiro Pra comprar o seu próprio rato E depois fazer seu próprio dinheiro Tá entendendo? Então assim Esse sistema Como se fosse de escolinhas Que tiveram no X-Infinity Funciona muito bem Porque tem gente que tem dinheiro E não tem tempo E tem gente que tem tempo E não tem dinheiro Você junta essas duas pessoas Formam Uma economia Sustentável Dentro do jogo também Então assim Tem muita coisa aqui no White Paper Eu quis trazer esse jogo pra vocês Porque assim Ele vai ser listado agora Na PancakeSwap Então fica de olho Pode ser um bom investimento Pra vocês Entrarem aí Pra quem pensa em fazer Ah, meu primeiro investimento Em NFTs Tente ir pra projetos Um pouco mais seguros Cara, mas pode ser que amanhã Isso aqui não dê certo Seja um escanto Pode De novo Não é recomendação de investimento Mas assim Quando você pesquisar Fundo Tem um fundo Bom ali De novo Não é vídeo patrocinado Eu tô fazendo Porque eu acho Que o jogo Tem muito futuro Se vai dar certo ou não Mas eu vou investir Um pouco de dinheiro aqui E buscar jogos Que estão no começo Assim é difícil Você não tem como saber De tudo que tá pra lançar Então pegar um jogo No lançamento E aqui ó Tem esse tal do Genesis Event Se você clicar nele Eu já fiz Você tem que seguir 10 passos aqui Você pode clicar e fazer Pra se cadastrar Seguir ele E chamar dois amigos Com isso Você entra na whitelist Que vai ser daqui A 14 horas e meia Quando você abrir Vai dar pra você ver Essa whitelist Vai dar esses baús Que você pode pegar Até 10 no máximo Se eu não me engano Calma aí É Se eu não me engano São 10 boosters E com esses 10 boosters Cara São Genesis É aqui ó Ah não Mas enfim Pelo que eu tinha lido São 10 E são bem limitados O máximo Vão ser 30 mil E depois Não vai existir Mais desses boosters Então talvez Seja algo legal Pra quem vai entrar No começo do jogo De novo Não é recomendação De investimento É apenas O que eu tô achando E cara Eu tô muito animado Não é jogo patrocinado Mas tá aí Uma dica Sólida Pra vocês Que seguem aqui No canal Agradeço a todos Continuem treinando E fuuuu E fuuuu